Eu te conheci quando a gente se esbarrou Era pra rolar, mas o seu boizinho chegou A gente queria se envolver, mas hesitou Amor proibido é mais forte que o amor Eu me questiono quando você vai notar Que o nosso lance é verdadeiro e vai durar Ah, ah, ah Deixa com Deus Deixa com Deus Deixa com Deus Deixa com Deus Interessante como você disfarça Olho no olho você fica sem graça Ah, ah, ah Interessante como você disfarça Olho no olho você fica sem graça Ah, 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 ah Eu te pergunto quando você vai notar Ah, 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 ah O nosso lance é verdadeiro e vai rolar Ah, 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 ah Deixa com Deus 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.